Galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Caio Games Eu tô gravando vídeo no Minecraft Num aplicativo que você baixa modos, mapas e outras coisas E skins também O nome é MCPE Master Se vocês quiserem procuram aí Eu já tô lá até com skin de terror Aqui, como vocês podem ver, tem Pai da Família, Hospital de Horror, Dragon, Fagnatur Fred Fagnatur Fred, gente, Fagnatur Fred Eu chamo Fagnatur Fred Fagnatur Fred, Chaves Outro... Eu vou gravar um vídeo agora Fazendo aqui, eu vou mostrar o mundo De... Da City Cidade Que é bem legal Que eu sempre mexei Você viu alguém? Vamos lá Demora um pouquinho mesmo assim, é porque é normal Ah, tô carregando Então eu vou fazer uma coisa muito louca Vou tentar invocar o Herobrine Aí vocês deixam mais likes Vou tentar invocar o Herobrine Que eu tava falando Vamos lá Deixa eu tentar bugar Ah, ufa Terreno Oi, ó Ó, como vocês verem O mod é bem simplesinho Mas é legal, ó Casas Mas tem como entrar nessas casas de verdade Nos prédios, ó Ainda eu nunca vi essa casa direito Parece uma igreja, não parece? Mas não é uma casa Várias coisas que é legal E também tem essas casas aqui Tem até um balde de água Aqui Tem uns villages também Que apareceram Ai, que troço é esse? Eita, deve ter um cavalo aqui Agora eu vou tentar invocar o Herobrine Fica no meio desses villages Vamos tentar, né? Já fiz aqui Deixa eu fazer daqui de cima Pronto Ai, tô com medo do caramba Cadê? Fiz uma coisa Parece, não? Não é, né? Não é, professor? Como é que invoca o Herobrine? Nem doido, né? Nem doido, né? Paulo, sei Mas eu voltei, galera Porque ele tá arrumando negócio ali Ó, pelo jeito não deu certo, não Esse negócio, não Mas eu vou tentar Andar por aqui Pra vocês verem O mapa tem um helicóptero aqui Eu achei muito legal Eles fizeram até um helicóptero aqui Tem como entrar no helicóptero Tem até uns villages No helicóptero Esse helicóptero é bugado Não anda não Ó, tem um posto ali Nunca percebi esse posto não Ó, tem um posto também Que eu nunca percebi, ó Bem maneiro Vamos tentar Enchando aqui O carro aqui Vou até botar aqui pra encher E tem um posto de gasolina Hum, como pra vocês é bem legal Simplesinho Ó, deixa aí, ó Escreve aí Mó Eu acho que é MCPE Master Escrevam aí Ah, e é isso mesmo Então, galerinha Deixa 100 mil joinhas Para de novo Então, é só isso Espero que tenham gostado É sério Deixam muitos likes E muitos gosteis Se inscrevam no canal Para ganhar mais vídeos desses Aí eu irei Mandar o nome Desse mod E vou baixar Passar outros mods Para vocês Deixam Deixam muitos gosteis E se inscrevam no canal É sério Ajuda muito Então, é isso Galerinha E Foi Vídeo Ferreira Falouzinho, né E a pistolete Foi